Chegando a hora de um jogo histórico e o país inteiro está de olho em Belo Horizonte. Atlético e Cruzeiro disputam a partir das 10 da noite a primeira partida da final da Copa do Brasil. Os torcedores dos dois times, claro, estão na maior ansiedade. A decisão é inédita. No duelo mais importante da história de Minas Gerais, a capital está dividida. Vai dar a galo doido, caiu no osso, tá morto, irmão. Não tem nada de caiu no osso, tá morto, não. É Cruzeiro. Cruzeiro, vai ser campeão. Só que no primeiro jogo da final, a torcida será toda do Atlético Mineiro. Mas nesta manhã, os cruzeirenses fizeram questão de deixar a marca da raposa no estádio. Torcedores encheram a rua ao lado do Independência de milho. Uma clara provocação ao mascote do Atlético, o galo. Milho é a comida do galo, então deu mais força pro galo e fiar três aí dentro do Independência. Para que a rivalidade fique só na brincadeira, o policiamento será padrão Copa do Mundo. Ao todo, são aproximadamente 1.500 câmeras espalhadas por toda a cidade. Algumas dentro do estádio. As imagens vão ajudar no trabalho da polícia. Hoje, 3.000 PMs vão atuar no clássico para garantir a segurança dos torcedores. Detectado uma situação pelas câmeras, imediatamente, nas câmeras individuais, ela é compartilhada nesse video wall. E todas as instituições têm acesso simultâneo, instantaneamente. E cada um pode tomar sua decisão e fazer chegar na ponta de cada uma. E para os atleticanos, a BH Trans também montou um esquema especial. Linhas do MOV farão viagens diretas do centro ao orto. O intervalo entre cada saída será de 20 minutos antes e depois da partida. Quem preferir o Betrô, terá que escolher outra opção para voltar para casa. Já que o transporte funciona só até as 11h10 da noite. E que corra tudo em paz. Eu quero saber o seu palpite. Quem vai ganhar esse jogão e qual será o placar, hein? Deixe sua mensagem no meu Twitter, Ana Cres Pimenta.